O doutor tem certeza, porque a lei diz, acho que é 256 metros, se não me engano, agora fiquei até perdido, enfim, e já está dando 600, como é que o doutor, não, pode deixar aí, entrou, resumindo, estou lá, fiquei 12 anos, beleza, o juiz, deu uma sentença, depois o doutor quiser acompanhar, puxar o meu nome, Ah, conta comigo sim, conta comigo, e aí, resumindo, deu uma sentença lá que realmente é válido, nesse período, na boa fé, que eu consegui, eu uso o campeão, tranquilo, a única questão é que, na sentença, deu que a área é maior do que permitido. Sabe o que acontece? Eu sempre falo para os meus alunos, falo, e eu também tenho muitos modelos nos meus livros, né, esse livro aqui acabou de ganhar o prêmio da revista Four Times, né, como o livro mais querido de direito imobiliário, fiquei muito feliz, eu tenho vários modelos de uso campeão dentro dele, que eu fiz, para que os alunos, advogados, advogadas, possam acertar as ações de uso campeão. O que acontece? Qual que é o problema? No Brasil, nós temos três procedimentos de uso campeão. Judicial, que é a ação judicial, tem que respeitar todos os requisitos de uma ação inicial, tem o uso campeão extrajudicial, que é no cartório, provimento 65 e código de processo civil, que não pegou, é uma opção interessante, é uma carta na manga, mas não serve para tudo, vendem no YouTube, que parece que é algo que você consegue fazer com o pé no peito, né, com tranquilidade, não é. Muito cartório não faz, muito tabelião não faz, porque remunera mal, os remuneramentos são mal pagos, mal remunerados, a responsabilidade é muito grande, se tem litígio, tem herança no meio, já não dá, se não tem documentos, não dá. E nós temos a REURB, que é o Procedimento de Regularização Fundiária, que eu peço na Prefeitura, no município, na Comissão de Regularização Fundiária. Não entrega registro, mas entrega um título de posse ou um título de uso. Esses são os três procedimentos de uso campeão, mas quando a gente vai estudar o uso campeão na prática, nós temos 36 espécies. E aí qual que é o problema? Muito advogado e advogada, e eu falo isso para os meus alunos, acaba escolhendo o bendito uso campeão constitucional. Constitucional ou especial. Por quê? Porque ele dá a entender que é um uso campeão só de 5 anos, que é maravilhoso, mas ele é cheio de pegadinhas. Ele é perigoso. Você não pode ter mais que o limite de metragem, 250 metros quadrados se for urbano, foi o que aconteceu com você, 50 hectares se for rural. Você não pode ter outro imóvel no nome, nem um pedacinho. Se você tiver outro imóvel no nome, um pedacinho, uma fração ideal, já era, perdeu a ação. Por mais que ele não exija justo título, mas o judiciário tem que entender que tem a boa fé, isso é perigoso. Tudo que eu deixo na mão de um juiz, uma juíza, a gente não sabe o que ele vai pensar, se ele vai achar que você tem boa fé ou não. Então é um uso campeão, tanto o uso campeão especial, o especial urbana ou o especial rural, também pode ser chamado de constitucional, é perigoso. Provavelmente por isso você perdeu a ação, hein? Porque nós temos 36 espécies. Você escolher a espécie adequada e fundamental, usar as teses atualizadas, é fundamental. Hoje em dia você pode fazer o uso campeão com um dia de posse. Basta você ter o quê? Basta você ter a soma da posse. Ou você recebeu a posse de herança dos pais, dos irmãos, através de doação, ou você comprou a posse de alguém através de um contrato bem feito, de sessão de direitos possessórios e afins. Você pode distribuir o uso campeão e o período que durar a ação do uso campeão pode ser contabilizado para efeitos da posse. Então vamos dizer que a ação dure 5 anos de uso campeão. Esse período que no passado não era contado para a posse, hoje é. Então você deve ter perdido provavelmente pela escolha errada do uso campeão, da tese, da modalidade, do tipo, e também não usufruiu de jurisprudência nova, como a posse, a contagem no decorrer do processo, a soma da posse, a soma 237 do Supremo, que poderá ser arguindo em matéria de defesa em qualquer momento, contra qualquer ação, o enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil, Qual foi o uso campeão que você fez? Você lembra o nome dele? Não lembro. Será que é o especial? Não lembro. Como é que é? Será que é o uso campeão especial, constitucional? Eu não tenho certeza agora do... É? Eu não tenho certeza. A única certeza que eu tenho é que o advogado sumiu, não fala nem oi para mim, perdi o contato dele, depois de um ano, aí entrei na OAB para pegar o contato dele, com muito sacrifício, ele mandou um oi para mim no... Nem no WhatsApp, foi no Gmail, mandou pelo e-mail, né? Mandou um e-mail, falou eu estou por aqui, vai estar por aqui na ONG, entendeu? E eu falando para ele, a situação está complicada e vamos partir para o seguinte, o pessoal quer vender a parte para mim, eu compro a parte deles, né? Junta aí no processo aí, e aí dá a metragem correta, né? Então, mas esse negócio de metragem tem algo errado aí, uso campeão, no seu caso, não tem que discutir metragem, né? A metragem eu vou discutir quando eu uso uso campeão que tem limite de metragem, como uso campeão constitucional, urbano, rural, aí sim, uso campeão coletivo, mas se você usa uso campeão ordinário, pode ser chamado de ordinário, extraordinário, extraordinário, não tem limite de metragem, A metragem não vai fazer diferença, pode ser mais, pode ser menos que o que a gente está acostumado, que a gente acha que é Então, precisa ver direitinho, você está com o número do processo aí? Deixa eu analisar para você Você quer puxar pelo meu nome? Vamos lá, vamos puxar sim, vou levantar para você aqui, só um minutinho aqui, vamos lá